Isaías 40, 30, que até jovens podem cair e homens fortes podem vacilar, mas aqueles que confiam no Senhor vão para o alto e para a frente sem se cansar. Que o Senhor revigore a sua força nessa hora, que levante aquele que está caído, receba a ousadia de voar nas asas do Senhor. Sim, diz que confiam no Senhor, revigora as suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, Pois recebo dele as asas, e como águia me preparo pra voar. Eu posso ir, muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o Seu amor. É o que me conduz, posso voar, e subir sem me cansar, e pra frente sem me praticar. Como asas, como águia, pois confio no Senhor. Meu irmão, meu amigo, é o seu time. Sim, diz que confiam no Senhor, revigora as suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele as asas, E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir, muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o Seu amor. É o que me conduz, posso voar, e subir sem me cansar, e pra frente sem me praticar. Como asas, como águia, pois confio no Senhor. Eu posso ir, muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o Seu amor. O Senhor, o Seu amor, é o que me conduz, posso voar, e subir sem me cansar, e pra frente sem me praticar. Como asas, como águia, pois confio no Senhor. Eu posso voar, vou avançar, subir ao vento, os confio no Senhor. Eu posso voar, nas asas do Senhor. Eu posso voar, nas asas do Senhor.